O Cinelerge desta quinta exibiu o curta-metragem Chil Nunca Mais. Dirigido e idealizado por Adiel Razaitz, a produção de 18 minutos é baseada na história de uma moradora de Marechal Hermes, vítima de violência doméstica, vizinha do cineasta. No filme, as imagens chocantes mostram uma realidade dura em que o marido diariamente agredia a mulher física e verbalmente. O que ele estava querendo saber? Para a droga. Ele estava querendo saber o quê? O que ele estava querendo saber? Só não sou o suficiente para você, não sou? Ela também era violentada sexualmente até que decidiu denunciar o agressor. O filme produzido com recursos próprios tem como principal ideia fazer um alerta sobre um crime que vem aumentando ano a ano no Brasil, além de provocar uma reflexão sobre o tema. A minha motivação mesmo foi assim, denunciar, mostrar a necessidade de falar sobre isso, essa mazela da sociedade, entendeu? Levar uma reflexão. É, reflexão, principalmente. A pessoa pensar nisso. Muitas vezes eu fui no Ministério Público, Então, teve uma senhora lá que falou comigo que a mulher nunca vai por causa da... não denuncia por conta dos filhos, do dinheiro que ele recebe do marido, né? Aquela coisa independente, entendeu? Após a exibição do curta, o público participou de um debate com o diretor do filme, a coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Adriana Mota, e com a gestora escolar Glaucia Portugal, que durante cinco anos passou pelo mesmo problema relatado no filme. Eu ressignifiquei tudo o que aconteceu e hoje eu desenvolvo um trabalho com mulheres, né? Para poder educar, para elas não passarem pelo que eu passei e as que estão passando, que elas consigam se superar também, como eu consegui me superar. De acordo com um dossiê Mulher, divulgado recentemente no ano passado, mais de 125 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar, como relatado no curta. São 344 vítimas a cada 24 horas e a maioria dos agressores tinha entre 30 e 59 anos de idade. Para Adriana Mota, a arte é uma importante ferramenta de transformação social e ter o cinema como aliado para discutir o enfrentamento à violência contra as mulheres é fundamental. Eu acredito muito na cultura como uma ferramenta de transformação e a cultura aliada à educação, ela potencializa isso, né? Essa oportunidade de fazer com que as pessoas reflitam sobre problemas sociais desde uma perspectiva que é diferente somente de uma aula, de uma palestra, né? Ela está numa atividade reflexiva que é cultural também. O Brasil, infelizmente, lidera rankings de violência contra mulheres que são vergonhosos para a nossa população. É o quinto país, por exemplo, em caso de feminicídio, que é a morte violenta de mulheres, né? Então, isso tem que ser enfrentado de todas as maneiras, com cultura, com educação, com melhores salários, com trabalho digno, com políticas públicas efetivas para as mulheres poderem ter uma vida livre de violência. A subdiretora de cultura da Alerje, Fernanda Figueiredo, destacou que a união do legislativo com o audiovisual é uma ferramenta importante para o combate à violência contra as mulheres. O curta-metragem, ele conta uma história real, né? Se utilizando também da ficção, mas para falar exatamente desses números tão drásticos e tão péssimos, né? Para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Então, o papel do legislativo, juntar com o audiovisual, né? Abrir espaço para o audiovisual, através da cultura, através da escola, é fundamental para a gente acabar com essa violência.